Atenção! Mais uma novidade chegando no Vai Dar Namoro, é hora do Sogra na Área. Então antes de conhecer o próximo pretendente, as nossas gatas, elas vão ter a chance de conversar com a mamãe do rapaz. Só que tem que dar um desconto porque a gente sabe que mãe dá uma exagerada, né? Então, enfim, vocês podem perguntar o que vocês quiserem pra mamãe do pretendente, tá? A gente só não garante que ela vai falar a verdade porque mãe é mãe, né? Então, aí vem ela. Seja muito bem-vinda à Dona Elaine, a mãe do meu xará, Rodrigo. Pode chegar, Elaine! Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Eu sou muito só fã. Hã? Sou muito só fã. É mesmo? Ah, que legal, que bom, que bom. Além de ajudar meu filho aqui, eu vim ver você. Ah, que bom, que legal, adorei saber disso. E você, por coincidência, deu o nome do seu filho de Rodrigo também. Por Rodrigo. Que legal, você gosta de Rodrigo, então? Gosto de Rodrigo. E me fala um pouco do seu Rodrigo, quantos anos ele tem, Dona Elaine? 23, ele vai fazer 23. 23. Isso. E ele faz o que da vida? Ele acabou de se formar em administração. Olha, que legal. Trabalhou numa empresa de auditoria financeira, trabalhou em mercado de luxo com o segmento em joias. Olha. E ele faz conteúdo de moda no TikTok. Ah, de moda? De moda. E ele faz muito sucesso no TikTok? Olha, tem feito. É? E a mulherada gosta? Gosta. Dona Elaine, como é que é a senhora com as namoradas dele? A senhora se aumenta, ele traz pra casa? Na verdade, meu filho nunca namorou, por isso que ele tá aqui pra chamar a namorada. Nunca namorou? Não. E assim, e as paqueras? A senhora fica de olho ou deixa rolar? Não, eu deixo rolar. É? Deixa rolar. Você não é uma mãe ciumenta? Não, não sou ciumenta. Por enquanto. Ah, por enquanto. Por enquanto. Você acha que tá na hora já, então, dele arrumar agora alguém legal pra ficar com ele? Ah, é bom, né? 23, né? É bom. Tá bom, né? É. Tá bom. Bom, meninas, vamos começar então. Agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Vou começar com você. Melina, a sua pergunta para a mamãe Dona Elaine. Uma pessoa que nunca namorou é muito molherenga, né? Ele é muito molherengo? Não, ele é tranquilão. Não, ele é bem tranquilo. Ceci, a sua pergunta para a Dona Elaine. Tudo bem, sogra? Tudo. Sogra? Olha, já chamou de sogra. Já começou de sogra, vai. Qual a maior qualidade e o pior defeito do Rodrigo? Ele é bem determinado. E defeito? E o defeito, eu não acho que ele tem defeito. Não tem, nenhum. Mãe é mãe. Agora mentiu, hein? Ele não tem nenhum defeito. Muita, 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 muita. Amanda, sua pergunta para a Dona Elaine. Tudo bem? Oi, tudo. Eu quero saber uma história engraçada do Rodrigo. Olha, o que eu acho engraçado é que quando ele sai com os amigos para beber, quando ele volta, ele volta falando muito, 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 muito e não para de falar. Não para, não para. Mas eu acho que a gente pode se dar bem, que eu também sou assim. Ah, já estão cantando, elas já estão cantando a sogra já. Você viu, uma já chamou de sogra, a outra falou, ah, eu combino com ele. E nem vira o homem, a situação está complicada mesmo, né? Quando eu digo, o maior tempero é a fome, né, gente? É, cara, é uma beleza. Isa, Isa, sua pergunta, o que você quer saber do Rodrigão? Você disse que ele sai com os amigos para beber. Ele é mais de ficar em casa ou ele sai todo fim de semana, ele gosta de festa? Não, ele é uma pessoa bem tranquila, ele gosta mais de ficar em casa, assistir séries de TV. Ai, ai. Acho que vai dar certo, então. Tainá, sua pergunta. Agora a pergunta mais importante. Ele ajuda nas tarefas de casa? Ah, boa. Olha, ele gosta de cozinhar. Mas, por exemplo, por exemplo, por exemplo. Ele olha o chão sujo e tem um rodo e um paninho aí. Ele pega e limpa o chão ou fala, ô mãe. Não, ele chama a mãe mesmo. Chama a mãe. Chama a mãe. Não, não. Gostei da sinceridade. Ah, tá, achei que ele gostava de passar o rodo. Não, que isso, que isso. Se, por exemplo, tem uma pia ali, uma pia suja, cheia de prato, cheia de louça, ele lava a louça? Quando eu não estou em casa, ele até ajuda. Ajuda? Ajuda. Ah. Mas ele é bem organizado, principalmente com as coisas dele. Ah, isso é ótimo, então. Então, agora, chegou o momento da gente saber de vocês, meninas, se a gente manda o Rodrigo entrar ou se manda ele para a Barra Funda. Vocês é que decidem agora. Com tudo que a mamãe falou, ele vem ou não vem? Vem, vem, vem. Posso chamar o filhão? Pode. Então, Dona Elaine, pedi para a senhora chamar o seu filho. Pode chamar? Oi, Rodrigo, pode vir. Vem chorar! Vem, Rodrigo. Vem, Faru. Olha ele aí. Mas dá um abraço da mamãe. A mamãe te vendeu aqui, falou tão bem de você. Obrigado, 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 muito obrigado. Impressionante como a minha plateia fica gritando para mim no meio, assim, ser aplaudido em cena aberta, chamado de gostoso. Ah, foi porra, rapaz. Ah, foi porra. Ah, tá. Muito bem, xará. Rodrigão, sua mãe falou bem de você, né? É, eu vi, eu vi. Tudo que ela falou é verdade ou deu uma aumentada? Não, é verdade. Só a parte do defeito que não, né? Todo mundo tem, mas a gente minimiza. Então, vamos lá. Quais são os seus defeitos? Conte para a gente. Vamos ver. Às vezes, pouca paciência, mas a gente já está trabalhando nisso, tem que sempre melhorar. Sim? Acho que só isso, vamos deixar por isso. A mãe fica de olho quando você traz alguém para casa ou não? Não, não fica, ela é tranquila. Pode trazer para casa? Pode, pode, pode. Liberado, liberado. Pode assistir televisão com a porta fechada ou tem que deixar a porta aberta para a mamãe ver? Não, pode assistir, pode assistir. Estamos velhos já, pode. No meu tempo, a porta tinha que ficar aberta e eu dormia com a minha vovó, com a minha namorada. E a vovó... É brincadeira, hein? E a vovó ficava soltando pum a noite inteira. Sabe aqueles... O que é isso, meu filho? Calma. Aqueles pum de véia, aqueles... Oxi! Aliás, é uma boa recordação da minha época de namorado. Rodrigão, chegou o momento de impressionar as mina. O que você vai fazer? Então, não sei se a mãe te falou, a gente morou fora do país e a gente assinava a Record Internacional só para assistir o seu programa. Isso! Então, a minha ideia foi fazer uma cantada em inglês e aí eu ia pedir para você traduzir para ela, se alguém não entender. Perfeito. Então, atenção, meninas. Hora da cantada em inglês. Eu vou fazer melhor. Você vai traduzir a cantada em inglês. Eu sou um pouco, eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Fica aqui. Vocês vão tentar traduzir o que ele vai falar para o pessoal de casa, ok? Assinite, viu? Ah, aí não sei. Vamos lá, Rodrigão. Então, maestro, música para a cantada em inglês com tradução simultânea dos meus filhos. Então tá bom. Pode ir. Ladies, I'm planning my future ahead. Ok, ok. Calma, calma. Ladies, ladies, I'm planning my future. Como é, rapaz? É, não é como é, rapaz. Ladies, I'm planning my future. Vocês estão planejando o meu futuro. Foi bem, foi bem, Pinguimil. Pode continuar. Ladies, I'm planning my future ahead, and I only have one question. Do any of you have the rest of your life? Moment, moment, moment. And I only have, and I only have one question. Eu tenho uma pergunta. Foi bem, foi bem, foi bem. Aí não, aí não vale, não. Calma, pai. Ei, pai, calma aí. Alguém tá falando pra ele no fone. Tá de sacanagem. Acabou. Tá de sacanagem. Agora eu quero ver. Vai. Tá maluco, hein? Pode continuar. I only have one question. Do any of you have the rest of your lives free? For o quê? E aí? For o quê? Meu coração é todo seu. Meu coração é todo seu. Isso é conversa. Isso é conversa. Maravilha. Maravilha. Explica o que você quis dizer agora. Fala de novo agora a frase inteira, por favor. Ladies, I'm planning my future ahead, and I only have one question. Do any of you have the rest of your lives free? I only have the rest of your lives free? Entenderam? Ui! Não. Vocês estão com uma cara de que não entenderam porcaria nenhuma, né? Não, não, não. Vamos lá. Por favor. Pode traduzir. Eu estou planejando o meu futuro já à frente. E eu tenho uma pergunta só. Se alguma de vocês tem o resto da vida livre. Demais! Muito bem. Vamos ver quem vai conversar com o Rodrigão. Vem cá, vem cá, Dona Elayne. Fica aqui do lado do filhão, porque agora nós vamos saber quem vai querer agora. Quem vai querer Dona Elayne como sogra. Eu vou começar com... Tainá. Você. Hoje não, Faro. Nossa, que secura. Toma. Que secura. Que isso, meu filho? Calma. Lisa, você vai querer o Rodrigo ou não? Hoje não, Faro. Eu vou deixar pra minha amiga ali. Ah. Amanda, você quer o Rodrigo? Vou deixar pra minha amiga também. Vai deixar pra sua amiga. Ceci, e você? Vai ou não vai com o Rodrigo? Eu fiquei encabulada com a história que ele não tem um defeito. Achei suspeita. Vou deixar pra minha amiga. Ele é sumiu que tem defeito. Mas você até chamou... Você até chamou Dona Elayne de sogra. É brincadeira, hein? Agora não quer mais. Não, não. Você não vai fazer isso. Então, Melina. Melina, você está parecendo aquele meme que agora bombou na internet, que é o seguinte. Quando eu coloco óculos, as mulheres ficam loucas. Você lembra? Sim. Virou meme. Virou meme. Melina, quando você coloca este óculos, você fica especialmente mais sensual. Os homens gostam? Gostam. Gostam bastante. Tá de parabéns. Não sei se é seu aniversário, mas parabéns. Melina. Você decide agora, você vai conversar com o Rodrigo ou ele vai pra delegacia. Vou mandar ele pra delegacia, porque este lindo assim é um crime. Levaram a mãe. A mãe vai junto. A mãe vai presa? Levaram a mãe presa. Gente, o mundo vai acabar. Levaram a mãe. Não é pra levar a mãe.